A ideia e refúgio. Vergonha pra gente é ver e ouvir essas palavras de um superior. Isso é recorregante para a sociedade. Só acrescentando aqui o que... Só acrescentando aqui o que minha irmã falou, onde é que estão os superiores. Mas vamos deixar aqui bem registrado que há mais de 180 anos existe uma relação desgastada entre casas e oficiais. Isso é notório, isso é real. E em um momento desses, onde eu tenho conhecimento, somente dois oficiais compareceram para olhar para eles. Uma pessoa que como homem, não estou falando de nível superior, da hierarquia, a hierarquia militar. Não estou falando disso. Estou falando que somente dois, somente dois, somente dois tiveram a coragem de cada um de 30 e de apoiá-los. Porque o que veio, veio pra todos. O que veio, veio pra todos. Mas, nas informações de comando, era sempre que... Desde 97, rapaz, essa negociação tem andado de um dia mesmo. Alguém pode explicar de que forma elas haviam andado as negociações? Essas negociações só deram andamento, sim, quando pessoas inteligentes, fortes e honestas tiveram a coragem de encarar isso de frente. E vão buscar, e buscar trazer pra todos que estarem aquartelados presos. Esse é o orgulho. Esses homens, esses homens hoje é um marco na história da polícia militar. Não somente eles, mas por conta daquelas pessoas que estiveram liderando o movimento. Todas as pessoas que estão presas, que estão respondendo processos, tão somente podem assistir a flag da afra. Ou seja, cadiz vai! Será que isso aí não é, pessoal? Pessoal, perdeu o comando, sim. Perdeu o comando. Uma lei que foi regulamentada em 97 e ainda não estava sendo por conta de prática. Mas, mesmo assim, o governador que ele pega o estado, ele pega os benefícios e mais qualitividade. Ele tem que estar pronto pra receber tudo. E é somente o lado do benefício. Vamos deixar bem claro aqui agora que parte de servidor público, ela tem que estar unida. Essa prática, ela tem que estar unida, seja ela a polícia, seja ela a educação, seja ela a saúde. É interessante que todos vocês apoiem movimentos que mostrem sua presença diante do poder. Sabe, participar, está envolvido, está envolvido. É isso que precisamos. Eu vou chamar aqui e convidar aqui uma professora que ela tem interesse em fazer eu estar em palavra. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu sou a professora Alércia. Fazer quatro anos eu me encontro como gestora da escola Márcia de Roca de 2. E até então, nós tivemos ali na escola um trabalho que deu em nada o resgate de mentira. No ano passado, nós fizemos o terceiro resgate de mentira. É um trabalho que manda os nossos alunos a resistência de drogas e a violência. E nesse caminho, nós nos encontramos com o Vinícius. E extremamente dedicado, responsável. Em todos os momentos que nós vivimos a sua presença na escola, ele sempre esteve. Vinícius até já se tornou um amigo da escola, um amigo nosso, pessoal. A Caísa eu conheço mais um tempo, porque jogamos juntos no ginásio, um tempo de nossa adolescência. E também, nós não temos o que acusar. Nós não temos o que luchar. O nome dele já foi, não tivemos nada para poder dizer. E nós, quando uma coisa se despedida, ela tem que estar unida. Essa coisa, ela tem que estar unida. Seja ela a polícia, seja ela a educação, seja ela a saúde. É interessante que todos vocês apoiem o movimento sim. Mostrem sua força de ótimo poder. Para participar, para em conjunto, para envolvidos. É isso que precisamos. Eu vou chamar aqui, convidar aqui uma professora, que ela tem interesse em fazer isso com a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Alércia. Fazer quatro anos eu me encontro como gestora de escola Márcio Rosário 2. E até então, nós tivemos ali na escola um trabalho em terminado resgatos mentais. No ano passado, nós fizemos o terceiro resgatos mentais. É um trabalho com os nossos alunos, a resistência de drogas e a violência. E nesse caminho, nós nos encontramos com o Vinícius. E extremamente dedicado, responsável. Em todos os momentos que nós pedimos a sua presença na escola, ele sempre esteve. Vinícius até se tornou um amigo da escola, um amigo nosso pessoal. A Bahia eu conheço mais um tempo, porque jogamos juntos no ginásio, um tempo de nossa adolescência. E também nós não temos do que acusar. Nós não temos do que mochar. O meu nome dele está aqui, eu não tenho nada para poder dizer. E nós, quando a gente passou, nós nos encontramos com o Vinícius. E extremamente dedicado, responsável. A Bahia, em todos os momentos que nós pedimos a sua presença na escola, ele sempre esteve. Vinícius até se tornou um amigo da escola, um amigo nosso pessoal. A Bahia eu conheço mais um tempo, porque jogamos juntos no ginásio, um tempo de nossa adolescência. E também nós não temos do que acusar. Nós não temos do que mochar. O nome dele está aqui, eu não tenho nada para poder dizer. E nós, quando o nosso passei no ginásio, um tempo de nossa adolescência. E também nós não temos do que acusar. Nós não temos do que mochar. O nome dele está aqui, eu não tenho nada para poder dizer. E nós, quando o nosso passei no ginásio, eu não tenho nada para poder dizer. E nós, quando o nosso passei no ginásio, eu não tenho nada para poder dizer. E nós, quando o nosso passei no ginásio, eu não tenho nada para poder dizer. Ataíde, 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 ataíde. Ataíde, 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 ataíde. Então ele foi um dos quatro, né? É, o meu foi, o mais novo de 11 anos Aí eu ia todo dia, da noite, e pronto, aí a gente brincava Pode ser na UB1, mas eu moro na duração Boa tarde, a todos aqui presentes Mais uma vez, estamos fazendo uma manifestação pacífica, urbeira, pedindo justiça Pedindo justiça a esse pessoal todo que está sendo injustiçado na Bahia E aqui em Santo Antônio de Jesus, temos, bem claro, 14 casos 14 casos, tem 14 pessoas aqui na cidade Vamos lembrar, para todos vocês, que as pessoas que estão sendo, que estão respondendo o processo É tão somente naquelas onde existe a associação da afra Isso é uma coisa que é incrível, né? E de repente... E aí, lá na UB1, né? Pode ser na UB1, mas eu moro na duração Na hora, de fazer a gente ligar para mim Qual número da vida? É, segundo a gravidade da duração É, segundo a gravidade da duração Boa tarde, a todos aqui presentes Mais uma vez, estamos fazendo uma manifestação pacífica, urbeira, pedindo justiça Justiça. Justiça é esse pessoal todo que está sendo injustiçado na Bahia. E aqui em Santo Antônio de Jesus, tem o bem claro, 14 casos. 14 casos. Tem 14 pessoas aqui na cidade. Vá lembrar que é todo o que você está sendo, que está respondendo para o voto. É tão somente naquelas onde existe a associação da aspra. Isso é uma coisa que é incrível, né? E de repente a associação da aspra. Isso é uma coisa que é incrível, né? E de repente... E de repente...